Olá, pessoal! Falar sobre um assunto que muita gente sabe, mas sabe de uma maneira que não está muito bem formalizada. Então, é bom a gente revisar esse assunto. O que é um vetor? Quando falo que é um vetor, a maioria das pessoas falam que é uma seta, é uma dupla coordenada, é uma tripla coordenada. Agora, estes são exemplos de vetores. Não está errado, são exemplos de vetores. Mas, só com exemplos, você não consegue identificar sempre que algo é um vetor. Então, vamos lá. O que exatamente vai ser um vetor? Às vezes, para caracterizar alguma coisa de uma maneira geral, nós precisamos caracterizar pelo espaço que ela está. Nós chamamos de espaço vetorial. E vamos chamar o espaço vetorial de Vzão. Primeiro, nós vamos definir o que é o Vzão. O Vzão vai ser um conjunto, como quase tudo. Quase tudo, né? Há coisas que não são conjuntos, mas o Vzão vai ser um conjunto. Esse conjunto tem o quê? Nesse conjunto, possui soma. Opa! Ele possui soma. Ou seja, se você tiver dois elementos desse conjunto, você pode fazer continha de mais. Certo? Ele possui multiplicação por escalar de um corpo. E é importante enfatizar que esse corpo K é o corpo sobre o qual o espaço vetorial é firmado. Sobre os números reais, sobre os complexos. Pode ser um corpo qualquer. Um corpo, na verdade, é só meio que dizer o conjunto dos numerinhos que você pode utilizar. Pode pegar corpos muito abstratos. Muito loucões. Mas, em geral, a gente usa os complexos ou os reais. Mas, enfim. Certo? Ele possui essas duas operações. E, junto com elas, a gente vai chamar o quê? U setinha e V setinha de vetores. Vetores vão ser os elementos do espaço vetorial. E alfa, elementos do corpo, vão ser escalares. Até essa parte, provavelmente, vocês já tinham ouvido. Mas, tem uma grande diferença. Os vetores são os elementos do espaço vetorial. Não são as setinhas. A setinha é a representação de vetores simples. Então, vamos com calma. É importante lembrar também que tem várias propriedades. Por exemplo, se você somar dois vetores, a soma é comutativa. Tem também a compatibilidade da multiplicação entre escalares. Se você tem dois escalares multiplicados e depois multiplica pelo vetor, isso tem que valer a multiplicar ao vetor, depois vai escalar. Tem a associatividade. Para cada vetor, tem que existir um vetor oposto a ele, que está no espaço vetorial. E tem que existir esse zero, que é o vetor que representa o zero, o vetor nulo. Tem que ter todos esses detalhes. Possuindo todos esses detalhes, pronto, ele é um espaço vetorial. Basta isso. Ele já é um espaço vetorial. Então, agora vamos lá. Não quero fazer um vídeo muito longo. Então, vou dar primeiro exemplos de espaços vetoriais que todo mundo conhece. O R2. O que é o R2? É o que vocês já conhecem. São duplas ordenadas, onde tanto o primeiro elemento quanto o segundo são números reais. tem o R3. Adivinha? Triplas ordenadas. Onde o primeiro, o segundo e o terceiro são reais. Você pode fazer a mesma coisa com os complexos. Agora, nós chegamos em exemplos que talvez... Esses aqui, você pode identificar como uma seta no plano, e esse aqui, você pode identificar como uma seta no espaço. Mas esse próximo, como você identifica o conjunto dos polinômios? Eu vou escrever como polinômios em R. Ou seja, é o conjunto... Nem sei como é que eu escrevo isso. R de x é o conjunto dos polinômios com coeficientes reais. É basicamente isso. É, só ter escrito R de x. Enfim, esse é o conjunto dos polinômios. Por que ele forma um espaço vetorial? Para pra pensar. Soma de polinômio é polinômio. Você pode multiplicar por um número real. É comutativo. É associativo. Tem o polinômio nulo, que é o polinômio identificamente nulo. Tem sempre o polinômio inverso, que é só você multiplicar ele por menos um. Ele satisfaz as propriedades de espaço vetorial. Então, os polinômios também formam um espaço vetorial. E ele pode ser de grau 1 bilhão. Se ele for de grau 1 bilhão, como é que você vai representar isso como uma seta? Pior ainda, pega então também o espaço R elevado a N natural. Que isso é o quê? O conjunto das sequências. Reais. E o indexadas por naturais. Ou seja, pega uma sequência e pega outra sequência. Soma termo a termo. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Vai dar uma sequência. Multiplica por escalar. Ou seja, uma multiplicação que multiplica todos os termos, como se fosse polinômio. Também dá outra sequência. Para cada sequência, se você negativar todos os termos e somar, vai dar zero. Existe a sequência que todos os termos são zero. Satisfaz também. E isso, se você fosse tentar ver como um vetor, um elemento desse espaço seria um vetor, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria um vetor com infinitas coordenadas. E é um vetor. Por que ele é um vetor? Porque ele é elemento de um espaço vetorial. Ou seja, a próxima vez que lhe perguntarem o que é um vetor, não responda que é uma seta. Você pode dizer que ele é uma seta como intuição. Beleza, como intuição é sempre válido. Mas enfatiza que é intuição. Formalmente falando, um vetor vai ser o quê? Um elemento de um espaço vetorial. E o espaço vetorial pode ser muito doido. Como esses dois últimos que eu falei. Na verdade, esses são relativamente simples. Tem alguns muito, muito, muito piores. Esses ainda vão ter bases de Shouders, se eu não me engano. Que são bases bonitinhas. Mesmo que tenha os infinitos aí no meio. Mas enfim. Vetores são elementos de espaços vetoriais. Você define o espaço vetorial e aí você define o vetor. Não o contrário. Tudo bem, gente? E é isso. Até a próxima!